Olá meus amigos tudo bom? Bem vindo aqui ao meu canal Bem vou mostrar pra vocês aqui o que eu achei aqui É um riozinho que passa dentro da cidade Vou mostrar pra vocês o que eu encontrei aqui dentro da cidade E é somente um riozinho Vou mostrar pra vocês o que eu encontrei aqui Olha aqui pessoal o que eu encontrei Muita carpa, muito Olha aqui dentro da cidade Olha aqui dentro da cidade E esse monte de carpa É enorme, acho que cada um pesa pelo menos uns 5, 6 quilos cada um Olha aqui quanto Olha aqui são enormes Olha gigante essas carpas Olha E várias Muito Olha que beleza Olha Estão mandando mais pra lá Olha só que beleza Ninguém mexe Ninguém vai entrar lá dentro pra pegar elas Olha aqui tudo Olha que beleza Olha quantas Olha quantas Olha quantas Muito, muito, muito Olha que beleza Olha quantas Olha quantas E isso tudo Dentro da cidade Tudo dentro da cidade Você pode ver aqui Você pode ver aqui A construção aqui E as carpas Estão todas aqui Bem soltinhas Bem soltinhas Bem, se você gostou do vídeo aqui Deixa aquele like Se inscreva aqui no canal, ok? Para um próximo vídeo Aqui das coisas do Japão Falou, fui Fui Música Transcrição e Legendas Pedro Negri